Bom, e olha só, um susto para os moradores de Votuporanga, na região de Rio Preto. Um caminhão que estava estacionado em uma das principais avenidas da cidade acabou invadindo a via e causando estragos. O acidente foi no final da tarde de ontem. Câmeras de um estabelecimento comercial registraram o momento que o caminhão desce em alta velocidade pela avenida, que fica no bairro Pozobom, região central da cidade. Segundo informações da polícia, o veículo que estava estacionado e sem motorista chegou a percorrer cerca de 100 metros. Palmeiras do canteiro central da via foram destruídas e o caminhão só parou quando bateu em um prédio. O condutor do veículo acredita que pode ter ocorrido falha mecânica. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.